Senhoras e senhores, agora vamos iniciar as apresentações dos cases de sucesso no Sorrindo para o Futuro 2017. Iniciaremos com o trabalho Rede de Atenção à Criança em Ação. As autoras são Paula Graciele, Simeone Chupel, Susan Zamboni Agosta, Rúbia Meire Garbinha Amaral, Ana Paula Suliane Camargo, Andressa Medeiros Dutra, Charlene Boeira Lima e o Yara Tanai Pizamilho, do município de Vacaria. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria que, então, em nome do município de Vacaria, agradecer à comissão que organizou o evento por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho a respeito da nossa experiência. Agradecer também as nossas referências no Sesc, quem está mais próximo de nós lá no município, a Gabriela, nossa referência no Sesc em Caxias do Sul, e também a Roberta, do nosso balcão, lá de Vacaria mesmo. Também gostaria de agradecer à equipe, que, sem essa equipe maravilhosa que está aqui na frente, parte delas, representadas pela Yara, Susan, Ana Paula e Andressa, nada poderia ter acontecido também. A gente também teve um apoio muito importante da gestão, que abraçou conosco o Sorrindo para o Futuro, no ano de 2007, que foi o primeiro ano de participação, enfim, de retomada. Tivemos uma experiência com o Sorrindo já nos anos de 2010 e 2011, mas por motivos de gestão, o programa acabou ficando e a gente conseguiu essa retomada agora, neste momento. Então, vamos lá. Aqui, nesse slide, a gente traz algumas fotos das atividades que a gente realizou. Eu acho que, querendo enfatizar um pouquinho a importância do encontro de uma pessoa com outra. Inicialmente, a nossa apoiadora dentro do SESC, a Gabriela, ela fez vários encontros com gestões anteriores, tentando retomar o projeto Sorrindo para o Futuro no município. E só no ano de 2017 ela conseguiu, a gente começou um pouquinho atrasado, atrasados ali no mês de abril, mas ela conseguiu essa retomada, conseguiu sensibilizar a gestão para que a gente, então, conseguisse. Então, acho que esses foram os primeiros encontros importantes para que a gente pudesse ter esse ano de experiências bem positivas, assim, pelo que eu observo. A gente tem, então, todos os encontros. Então, não só os encontros que a gente precisou planejar, como aqui na primeira foto. Deixa eu ver. Não sei se eu vou achar o ponto aqui. A gente está numa reunião com a Secretaria da Saúde. Nós temos o secretário Douglas, que estava no ano passado à frente da secretaria. A secretária da Educação, na pontinha, a Giovanni. E aí a Gabriela e a coordenadora da parte pedagógica da Secretaria Municipal da Saúde. Os demais encontros, lógico, esse foi um deles, a gente teve vários, de planejamento, de avaliação, de reavaliação. E os encontros na escola, com as professoras, com as equipes de educação e também para desenvolver realmente as atividades. Então, vamos lá. Na primeira visita nas escolas, a gente fez, então, o exame de saúde bucal. Aquelas crianças que apresentavam necessidades odontológicas, a gente mandou um encaminhamento para os pais, um aviso para os pais que essas crianças necessitavam de atendimento. Essas crianças, então, foram encaminhadas para as unidades de referência. Daqui a pouquinho a gente mostra como a gente está organizado em vacaria, para a gente ter uma noção da abrangência do projeto. Além desse encaminhamento, que ainda com um bilhetinho para os pais, um bilhetinho bem carinhoso, muitas crianças não compareceram ao atendimento odontológico. E isso nos preocupou bastante e fez com que a gente começasse a pensar em uma outra forma de fazer com que esses pais levassem as crianças para o atendimento que estava sendo oferecido. Foi disponibilizado um turno por semana em cada unidade de saúde do município para atendimento somente das crianças, com agendamento. Lá em vacaria a gente tem assim, ainda o sistema de fichas, o pessoal vai cedinho para pegar fichas. Tentando facilitar esse acesso para as crianças, nós optamos por fazer agendamento para evitar essa situação de ter que esperar. Então, a gente também fez, partiu de um ponto assim, resolvemos centralizar. Nós tínhamos os dados das crianças que nós tínhamos coletado nas escolas, dado telefônico também, o nome dos responsáveis, e a gente passou a fazer ligações por prioridade. Na avaliação, aquelas crianças que tinham dentes permanentes já cometidos por CARE, nós começamos a fazer o agendamento prioritariamente para quem tinha necessidades em dentes permanentes e, na sequência, para os dentes descidos também, que tinham necessidades. Aí, então, passou-se a se fazer esse agendamento também centralizado. Ambos os alunos, mesmo os que não tinham necessidades, participaram da instrução de higiene bucal na escola, escovação supervisionada e as atividades educativas durante o ano. Vamos lá? Tivemos uma... Ao final das avaliações, a gente teve como resultado uma porcentagem de necessidades odontológicas que nos assustou bastante. 65% das crianças tinham alguma necessidade odontológica. Sendo que aqui a gente não tem... Nós não tabulamos isso, mas a maioria das crianças com mais de quatro lesões de CARE em boca. Então, desses 65%, essas crianças tinham... Necessidade de mais de uma consulta odontológica, provavelmente, para ter o seu tratamento concluído, no caso. Então, a partir desse dado, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Dentro dessa ideia, então, aqui, só para a gente situar mais com relação à parte estrutural da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria. Puxando, então, para a Saúde Bucal, a gente tem dentista nas 10 estratégias de saúde da família do município. Nós somos um município com cerca de 63 mil habitantes. Os participantes, nesse primeiro episódio, nesse ano de 2017, do Sorrindo para o Futuro, foram as crianças de pré-2 a terceiro ano. Então, os agendamentos aconteceram nas unidades próximas das escolas, próxima do local onde as crianças moravam. Então, o SF Coab, SF Imperial, Franciose, Monte Claro, Barcelos, Jardim dos Pampas, Borges, Kennedy, Jardim América e quilômetro 4. Temos também o Centro de Saúde Bucal, que é referência para algumas especialidades. Além de também ter o atendimento clínico da região do centro. Então, cada uma dessas unidades, das estratégias de saúde da família, tem o dentista e o auxiliar. O dentista, 20 horas. A gente tem a situação em Vacaria que, por motivos de gestão, em 2015, a gestão achou por bem reduzir o horário dos dentistas. Nós tínhamos 40 horas e aí, na verdade, 20 horas de concurso e mais 20 de convocação. A gestão achou por bem reduzir, enfim, remover essas convocações e manter 20 horas. Mesmo com o turno reduzido, acho que a gente conseguiu e consegue levar, né? Dentro do possível, as atividades necessárias. Então, vamos lá. Diante da consulta agendada, então, ou por telefone ou com o bilhetinho que os pais levam lá na unidade para agendar, nós temos duas situações. Há situações em que as crianças estão presentes, são levadas lá para a consulta e, então, tem o seu tratamento iniciado. Até a sua conclusão se reagenda, foi reagendado até terminar. Após concluídos, então, é importante a gente ter a preocupação em manter, em deixar sinais, assim. Eu acho que o sorrindo deixa sinais por onde ele passa, né? O sorrindo para o futuro, assim. E depois, mais para frente, a gente vai mostrar. Acho que, assim, alguns dos sinais que ele vem trazendo e que faz com que as crianças relembrem de tudo aquilo que a gente conversa, da importância dos detalhes, do espelhinho, dos bichinhos, enfim. Então, acho que a gente vai construindo isso e vai colhendo também alguns frutos. Bom, a outra situação é a ausência. A falta das crianças ao atendimento odontológico, mesmo que agendadas. Qual foi a nossa estratégia nesse sentido? Primeiramente, a gente, nas estratégias de saúde da família, a gente conta com os agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde, então, foram acionados para fazer busca ativa nas residências das crianças. Com a finalidade de sensibilizar os pais da importância do tratamento odontológico. Não só do tratamento odontológico, mas, enfim, dos cuidados de saúde como um todo. E também um certo convencimento. Porque alguns pais têm dificuldade até de entender, ainda, infelizmente, nos dias de hoje, que é importante a gente cuidar mesmo dos dentes descidos, porque eles têm a sua função, né? Então, é uma construção, né? A gente precisou, então, conversar. Os agentes de saúde ajudaram bastante nessa parte. Só que, ainda assim, nós tivemos casos no município de pais que não levaram os filhos. Mesmo da visita do agente. Tivemos casos, assim, de um caso de uma família que se negou, assim, a levar, né? A procurar. E a criança com dor e com muitas necessidades. E a equipe de saúde aguardando. E, enfim, os agentes de saúde e a estratégia de saúde da família, né? A equipe preocupada com o bem-estar da criança e os pais não levaram. Nesses casos, a gente acionou o Conselho Tutelar. E esse aviso do Conselho, essa oficialização do Conselho Tutelar foi com vistas ao Ministério Público também, que levou junto, né? O Ministério Público, ele não precisou agir em nenhum momento. Mas ele estava ciente das ações, né? E de que a gente estava, então, levando para o Conselho Tutelar esses casos pontuais. E, assim, dentro do que a gente precisava e esperava do Conselho Tutelar, eles foram, fizeram as suas visitas e a gente conseguiu trazer muitas dessas, né? Enfim, esses casos que foram minoria, lógico, logicamente, para o tratamento odontológico. E as atividades continuam, né? Durante o ano letivo, então, as atividades de rotina, escovação supervisionada, atividades educativas, orientações, enfim. No final do ano, assim, até foram... Esses são dados que a gente não tabulou e não encaminhou para o SESC. Nós fizemos uma reavaliação daqueles 65% dos alunos que tinham necessidades. A gente reavaliou 20% desses que tinham. Só para nós termos uma noção de o resultado que estava sendo alcançado nesse pequeno período de tempo, né? De maio a novembro, ali que foi quando a gente finalizou as reavaliações. São sete meses, né? Então, a gente pôde observar, então, com as reavaliações, que dessas crianças avaliadas, reavaliadas, cerca de 10% tiveram seus tratamentos concluídos. 20% das crianças estavam em tratamento. E as demais continuam, né? Acho que assim a gente continua... Continuamos em 2017, período de férias, e agora damos continuidade em 2018 para tentar melhorar esses números ainda um pouco mais. É um trabalho de formiguinha, mas acho que a parte a gente tem que ir dando um passo de cada vez e tentando, então, alcançar melhores resultados. É isso aí. A respeito dos sinais que eu comentei ali no início, né? Uma surpresa muito boa que nós tivemos em uma das escolas que a gente foi. Nas nossas escolas, a maioria delas não tem espelho. No banheiro ou em algum espaço não tem espelho. Então, a gente carrega o espelho. Então, assim, para nossa surpresa, ao chegar nessa escola, né? Uma escola, a escola de nome Ceci e Sabrito, a gente se deparou com espelhinhos instalados, né? Então, para nós, assim, é um sinal. As crianças estão entrando na escola, essas piazinhas, ali atrás tem piazinhas, né? Elas estão vendo que, enfim, tem um sinalzinho do sorrindo por ali. Então, que remete, certamente, à importância de escovar, de se cuidar, né? De fazer escolhas alimentares saudáveis também. Então, isso eu tenho, assim, como algo bem positivo, né? Que a gente... Um dos sinais, né? São vários. Então, como conclusões, a gente percebe que, sim, há necessidade de a gente dar continuidade aos trabalhos, né? Que é fundamental valorizar sempre as ações de prevenção para evitar futuros agravos e que, também, com o envolvimento de todos, a gente pode alcançar os resultados esperados em um menor período de tempo. Envolvimento de todos, assim, secretarias de educação, secretarias da saúde, profissionais, dos alunos, das famílias, né? Da sociedade como um todo também, porque eu acho que é a obrigação de todos nós cuidar da saúde, do nosso futuro, né? Dessas crianças. Então, assim, com isso, a gente já conseguiu alguns resultados, estamos caminhando, mas eu acho que podemos muito mais, né? Dando a continuidade. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à Susan, à Paula, à Rúbia, à Ana Paula, à Andressa, à Charlene, ao Yara, à Tivacaria. Peço por gentileza que se posicionem à frente para um registro fotográfico e também para receberem o certificado das mãos do senhor Leandro Sapiro, coordenador do programa Sorrindo para o Futuro. Mais uma salva de palmas ao município de Vacaria. Obrigada. Senhoras e senhores, o próximo trabalho tem como título Vivências e o Sorrindo, Vista Alegre. Os autores são José Luiz Maglia, Adriele Trintinaya Tato, Tainara Barros e Lilian Marisa Menegate Pereira, o pessoal do município de Vista Alegre. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui representando o Vista Alegre, pois a nossa equipe não conseguiu se inscrever em tempo hábil. E aí a gente que já tinha se inscrito acabou vindo, mas nós estamos aqui tentando transmitir o trabalho que a nossa equipe faz durante vários anos, que nós começamos no programa Sorrindo para o Futuro, em 2008, e a gente veio sequencialmente fazendo até hoje. Então, nós estamos na nossa parceria com a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação e, logicamente, com o SESC. Então, nós colocamos o título Nosso Trabalho, Vivências e o Sorrindo para o Futuro, o Vista Alegre, no caso. Temos a nossa pessoa como coordenação. Temos daí a Lilian Marisa Menegate Pereira, que é a Secretária da Educação, Adriele Trintinaya, a Secretária da Saúde, Adriele Trintinaya. Então, o nosso município fica na região do Médio Alto Uruguai. Temos em torno de 2.800 habitantes. E a gente se localiza, então, no Médio Alto Uruguai, que é lá em cima, no pontinho do Rio Grande do Sul. Bem lá na pontinha. Então, um pouco para se situar do nosso município onde fica. Aqui a vista da entrada da nossa cidade. E aqui uma foto aérea do nosso município. Então, como eu falei antes, começou em 2008. E a gente traçou alguns objetivos importantes para que nós pudéssemos dar a continuidade do programa e levar adiante aquilo que a gente preconizou como um trabalho que nós queríamos que fosse adiante, levando sempre em consideração a prevenção da saúde, tanto dos adultos e, principalmente, das crianças. Na nossa metodologia, nós temos algumas coisas que a gente tentou implantar, que é nos encontramos sorrindo. Essa equipe que nós temos, nós nos reunimos todas as segunda-feiras, primeira e segunda-feira de cada mês. E nós temos representantes das duas escolas que nós temos, da escola municipal e de uma escola estadual, e aí a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação. Então, o que a gente quer nessa reunião? é fazer o planejamento de cada mês do que acontece e também corrigir aquelas deficiências que a gente teve na execução com toda a equipe. E eu acho que esse é um trabalho fundamental, porque a gente cresce muito. A gente está sempre renovando, a gente está sempre vindo, trocando ideias novas. E aquelas pessoas da equipe que, durante o mês, surgiu uma nova ideia, a gente tenta implementar e corrigir as deficiências. E nós temos tido um resultado muito importante. E nós vamos continuar fazendo também no ano 2018. Isso nós adotamos em 2017, de fazer essa reunião da equipe, que realmente é bastante produtiva. Aqui nós fizemos um atendimento clínico para as crianças. Nós tiramos, na unidade de saúde, nós trabalhamos com dois serviços dentistas. A nossa sala tem duas cadeiras. E nós tiramos, a quarta-feira de manhã, o expediente todo, todas as quarta-feiras, nós fizemos um atendimento às crianças que estudam, na parte da tarde, a gente atende de manhã. E as crianças que estudam de manhã, nós atendemos à tarde. E o turno fica um cirurgião dentista encarregado com as crianças escolares. E a gente tira só para eles. Teve uma ocasião, na parte da tarde, que é as crianças que vêm no interior. Então, elas vêm com o ônibus escolar. E aconteceu um fato muito importante. As crianças, na sala de espera, estavam fazendo os temas de aula do dia seguinte, aproveitando o seu tempo. Então, isso foi muito proveitoso para nós. Porque a gente consegue trabalhar mais a demanda que existe nos escolares, trazendo para nós um grande proveito e tentando sanear os problemas das crianças. A gente procura, sim, fazer uma arrastão, controle das cáries e depois as restaurações progressivamente. A gente faz já na unidade isso. Todas as semanas a gente faz esse trabalho. Então, ele foi realmente sucesso para a gente em termos de conseguir melhoria no atendimento. Aqui nós temos as visitas domiciliares que a gente faz juntamente com a equipe do PIN. Por que a gente faz isso? Porque a gente já vai prevenindo as crianças que vão ir para a pré-escola. E, como nós temos a nossa creche, que também se reúne nas quartas-feiras junto conosco, a gente também previne isso. Dá uma trabalhada naquelas crianças que vão vir para o programa e que a gente já pode ir fazendo um controle daqueles possíveis cáries que tenha ou possíveis atendimentos que as crianças precisam. Então, quando elas chegam na hora de entrar no Sorrindo, a gente já está tendo um encaminhamento para essas crianças. Também deu resultados muito importantes para nós, porque a gente consegue antecipar algumas coisas já para o ano seguinte. Também a gente faz, com o PIN, aquela visita lá para as crianças recém-nascidas para a orientação da mãe. E aí entra um pouquinho daquilo que a Silva colocava aqui, a importância da gente ir na casa do familiar, fazer a visita, um profissional fazer. É diferente um agente de saúde ir e um profissional ir. Nós sentimos isso. E experiências muito gratificantes. Inclusive, tinha uma mãe que o bebê dela adormecia com aquela escovinha, o dedão do dedal, fazendo massagem na gengiva da criança. Era uma forma de que ela dormia. Então, algumas coisas que a gente busca. E aí eu entro, assim, que a gente tem que realmente ainda trabalhar mais, porque a Silva colocava as questões dos respiradores bucais, que a gente pode conseguir pegar lá, já orientar a mãe lá na criança, na primeira infância. Então, é um programa que a gente tem aproveitado bastante, porque eles têm nos ajudado. Também nós fizemos aqui a Semana da Saúde Bucal. Aqui nós estamos na sétima edição. Nós já começamos há um longo tempo atrás. Mas não são em todos os anos que a gente consegue executar. O ideal seria a gente fazer uma vez por ano. E a Semana da Saúde Bucal, ela acontece ao redor do Dia do Dentista, 25 de outubro. É nessa semana que a gente procura trabalhar. E a sétima semana ajudou muito para nós em termos de a gente fazer outras coisas. E a parceria do SESC foi fundamental, porque dentro da semana a gente procura fazer não só o trabalho de prevenção em saúde, mas fazer outras coisas. Nós já conseguimos, em algumas semanas, a gente fazer gincanas, a gente faz palestras nas escolas, a gente faz trilha ecológica com as agorizadas escolares maiores, que a gente possa ter um controle maior sendo autorizado pelos pais. E a gente teve esse sucesso nessa Semana da Saúde Bucal. E, neste ano aqui, a gente também fez a segunda amostra pedagógica, que daqui a pouco a gente vai, nós já vamos mostrar, que ela também engrandece as crianças das escolas. A gente valoriza os trabalhos que elas fazem. Então, a gente já começa, começamos a preparar a Semana da Saúde Bucal com a amostra pedagógica antecipadamente. E já começamos em março. Esse ano já, no início do ano, nós já fizemos a primeira reunião de 2018. Da nossa equipe, já delineamos como é que a gente vai fazer em 2018. Porque a gente pode ir antecipando os trabalhos para os resultados serem melhores. E, na amostra pedagógica, as crianças vão desenhando aquilo que elas pensam do seu trabalho, das atividades escolares, juntamente com os professores. E isso envolve a escola, envolve os alunos. E aí a gente tem surpresas muito grandes quando a gente consegue desenvolver outras coisas. Aqui, então, um banner que a gente tem da saúde bucal, que a gente mantém na unidade sanitária, ele. E aqui, então, aquilo que eu falei da amostra pedagógica. O que a gente trabalha bastante seria ali na parte nutricional. Como é que as crianças devem fazer a sua nutrição, os cuidados alimentares. A gente desenvolve isso também dentro da escola para ser uma criatividade maior e expressar aquilo que a gente tem potencial para desenvolver. É importante isso porque a gente vê que os resultados depois são surpreendentes, melhoram bastante. também, junto com a Semanação de Bucal, nós fizemos a contação de história com uma parceria que a gente faz com o SESC. Então, nós temos, nós pertencemos para a agência do SESC de Frederico Sfalen, que nós somos municípios vizinhos. e a gente faz esse trabalho e o SESC tem sido grande parceiro conosco. A parte da bibliotecária, a Cristiane, nos tem dado muitas alegrias, porque esse trabalho que a gente faz na escola é toda uma preparação que se faz para a contação de histórias. A gente pinta as crianças, a gente vai desenvolvendo a atividade e depois vai contar a história. É um processo muito lindo e que a gente tem aproveitado. Aproveitado para a gente desenvolver isso. Aí nós fizemos também uma parceria com o SESC para os torneios de futebol que eles aconteceram na escola que nós fizemos na escola do interior que fica longe da cidade mais ou menos 18 quilômetros. E aí a gente inverteu que as crianças da cidade sempre, aliás, as crianças do interior sempre vinham para a cidade. E aí nós procuramos fazer diferente, pegar as crianças do interior e dirigir sem elas até as crianças da cidade dirigirem até o interior. E foi uma experiência muito boa porque a gente viu que também as crianças que estão mais centralizadas gostam de voltar para a parte mais interior do nosso município. E aí teve, então, um torneio desenvolvido masculino e feminino. a gente mesclou as equipes e, paralelo a isso, a gente fez um outro trabalho porque não eram todas as crianças que iam jogar futebol. Então, se preparou a turma que fez um trabalho paralelo de outras atividades para as crianças que não iam jogar futebol. Então, teve brincadeira, teve desenhos, teve contação também de histórias e também a gente conseguiu desenvolver outras atividades que, além do esporte, que trouxeram benefícios para todos. Esse trabalho que a gente fez foi durante a Semana da Saúde Bucal, que daí a gente veio congratular. Nós achamos, assim, que os resultados que você tem do programa Sorrindo para o Futuro. Essa parceria que se faz com os municípios, ela traz para nós muitos benefícios porque as crianças já são orientadas na parte de escovação, na parte de prevenção, nos seus cuidados da sua saúde bucal. Então, todo esse trabalho que se faz nas escolas, nós evitamos de fazer o trabalho clínico porque a gente percebe que aquela criança que é orientada, que ela deve se cuidar da escovação e dos primeiros sinais de cárie, que ela deve comparecer à unidade para ser tratada, isso para nós é fundamental porque diminui a quantidade do trabalho clínico, diminui os custos, diminui a destruição de uma peça dentária e a gente vai substituir a cárie por uma restauração já no seu início. Então, isso para nós é tudo, porque tendo esses procedimentos, a gente ganha depois naquela pessoa que vai ser o adulto que vai ter condições de cuidar dos seus próprios dentes e não ter perdas dentárias. Eu também queria sinalizar algumas coisas que a gente faz lá na primeira infância, porque a orientação que nós damos para os pais e também a gente faz com as gestantes um trabalho de ajudar a prevenir e ajudar a desenvolver as atividades com aquela mãe que vai ter seu filho que depois quando nascer ela já vai saber fazer a sua higienização desde o dia que nasce. E essa orientação também nós passamos para eles. E isso também soma nossos resultados quando a gente sabe que as crianças vão desenvolvendo-se e a gente vai ter um índice de carne muito menor. Eu trabalho no município de Vista Alegre há 28 anos e a gente sabe que nós tínhamos uma realidade e hoje a gente tem outra. Claro que o tempo também se decorreu, mas muita coisa a gente conseguiu mudar. Por quê? Porque a gente sempre privilegiou a prevenção da saúde em todos os sentidos, não só a saúde e bocal, mas esses resultados para nós são bem surpreendentes. Eu quero agradecer... Ah, beleza. Então aqui nós temos as imagens que faltaram. Essa pessoa que deu o toque e é a minha esposa que ajudou muito o nosso trabalho aqui. realmente eu não manjo muito em montagem de slide, de montagem. Então a gente precisa ter o pilar da gente para nos ajudar. A Salete contribuiu bastante com esse trabalho. Então aqui é a IMEI, que é a creche, onde nós também fizemos nosso trabalho de saúde preventiva. A escola estadual, que é na cidade. Aqui nós temos a Narciso Perieta, que é a escola do interior lá onde a gente fez o torneio de futebol. e aqui na abertura do ano na abertura do ano no Sorrindo para o Futuro. Nós temos os fantoches, a gente usou os fantoches para ir lá na escola e fazer um oba-oba lá, um movimento, começando o ano letivo prevenindo e dando força para a escovação dos dentes. Aqui nós estamos fazendo um trabalho também de pintura das crianças, onde foi feita a contação de histórias. Aqui é a IMEI, que eles prepararam na Semana de Saúde Bucal, prepararam toda a amostra de saúde bucal e colocaram na porta da creche e convidaram os pais para a gente fazer uma visitação. Quando fossem levar as crianças, os pais tinham que entrar na creche e dar uma olhadinha e ver o trabalho que tinha sido desenvolvido por uma equipe que é resultado daquelas reuniões de equipe que a gente fez. Nós, no início do ano, a gente teve dificuldade nessa escola de a gente implementar o sistema. E nós fomos trabalhando, trabalhando, fomos construindo e os resultados e os resultados são esses. Foi uma das escolas que melhor apresentou a Semana de Saúde Bucal e que mais trabalhou em termos de a gente conseguir esses resultados. Aqui, no encontro do ano passado, na contação de histórias, aqui também. E aqui, então, aquelas brincadeiras paralelas que foram feitas na hora das pessoas, das outras crianças que foram jogar futebol. E aqui, a gente improvisou. O Fernando esqueceu de levar o banner do Sesc, nós improvisamos o automóvel do Sesc e fizemos uma faixa para a gente registrar esse momento importante. Aqui, o pessoal agorizado quando saiu da cidade foi lá para o interior. E aí, essas questões que a gente conseguiu ter resultados muito bons. Feito, pessoal. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor José Luiz Maglia. Neste momento, ele receberá das mãos da gerente de saúde, Mari Estela Kenner, o certificado de participação, como forma de agradecimento. Muito obrigada novamente. José Luiz Maglia, Adriele Trintinaya Tato, Tainara Barros e Lilian Marisa Menegate Pereira. Pessoal de Vista Alegre. Próximo trabalho tem como título A União que faz sorrir. Convidamos os autores Rodrigo Neres de Moraes e Patrícia Medianeira Silva Prigxat do município de Santiago. Veio o Rodrigo, certo? Muito bem-vindo. Pode encontrar. Tem mais alguém? Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. É uma bela tarde, realmente, quando a gente se reúne, se encontra para discutir, para falar e para ver coisas tão legais como as experiências que as cidades estão mostrando. Bom, pessoal, eu estou aqui demitido, tá? porque eu não sou da saúde e não sou da educação. Gente, eu sou da cultura, tá? Na minha cidade, eu sou gestor, eu estou gestor de cultura no município de Santiago. E eu incomodei muito a Patrícia, que é agente do SESC da Unidade Santa Maria, que faz a cobertura lá de Santiago, porque eu acho que nós tínhamos que fazer algo também utilizando a nossa política pública de cultura dentro do Sorrindo para o Futuro, não desmerecendo todo o trabalho que é realizado pela educação, pela saúde, cada um com foco, e nós queríamos colaborar e trazer também uma cara diferente, fazer algo diferente dentro do projeto. Então, por isso que a gente colocou a União que faz sorrir, porque nós buscamos trabalhar com uma mobilização social, uma mobilização de outros agentes, de empresas, entidades, pessoas, grupos, que a gente pudesse unir vários corações e mentes para estar criando e transformando os momentos em processos carregados de ludicidade e de momentos prazerosos, porque nós estamos trabalhando com a infância. Se nós, como adultos, gostamos de brincar, gostamos de ter momentos de prazer e diversão, imagina, então, as crianças nessa faixa etária que nós atendemos junto com o Sorrindo para o Futuro, que é da educação infantil. Então, a União que faz sorrir, o SESC, mais o município de Santiago, gerou várias coisas. E eu, como trabalho com a literatura infantil, vim aqui realmente para contar uma história para vocês, que era uma vez uma união de várias pessoas, entidades, que buscavam transformar e fazer com que as atividades dos programas Sorrindo para o Futuro tivessem também algo a mais. Além do tripé, das três áreas, três bases que o programa é estabelecido, nós procuramos, então, o que nós podemos colaborar dentro da nossa política pública de cultura em cada uma delas, seja na alimentação saudável, como aqui, no caso, eu vou falar da questão das práticas, de exercícios regulares, que a gente pensou assim, nós temos tanta coisa para fazer com o movimento e com a expressão, por que não poder carregar isso com tudo de bom que nós temos e produzimos com a nossa comunidade? Então, era uma vez uma cidade, uma cidade que é conhecida, trabalha com a sua identidade cultural como a Terra dos Poetas do Rio Grande do Sul e a segunda Terra dos Poetas do Brasil, junto com outra cidade do Rio Grande do Norte e também nós fizemos parte de uma rede internacional de cidades com sede em Barcelona que é a rede de cidades educadoras vinculada à ICE. Essa cidade é uma pequena cidade de pequeno médio porte com 50 mil habitantes localizado na região central do nosso estado do Rio Grande do Sul pertencente à região do Vale do Rio de Jaguari. Bom, o programa, era uma vez um programa que vocês conhecem, também ele tem uma história no meu município de participação e de ação, tanto nas secretarias também de educação e saúde, mas nós, então, fizemos uma parceria e dentro de um espírito que nós estamos trabalhando com a nossa comunidade, que é a questão de estamos juntos, que todos nós estamos juntos, não importa que ação ou que área ou que política tem que ser desenvolvida, todos nós temos que, um compromisso também e lembrar, assim, que todos nós, nós, pessoas, habitantes, nós temos um poder de governabilidade das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas entidades e que nós temos que lembrar desse processo e desse poder tão importante que nós temos e que, muitas vezes, nós nos omitimos. Então, todo o nosso trabalho foi justamente para falar isso, que cada um pode colaborar para fazer com que a visão de futuro que nós almejamos possa ser realizada no momento. Então, o que eu vou mostrar, falar aqui, é a experiência justa no estímulo de atividades físicas regulares. O nosso objetivo principal era promover um dia que a gente fez uma conclusão de todo o processo do ano que iniciou com a visita do Joca, que nós tivemos uma preocupação que a visita não se tornasse assustadora, porque eu era o Joca. Olha a minha altura quando eu cheguei nas turmas da educação infantil, das nossas dez, foram dez escolas que a gente visitou, numa turma, por exemplo, do berçário ou do maternal. e até a Patrícia se impressionou, porque nós tivemos uma estratégia que irá transformar essa visita o mais lúdico possível para mostrar que o Joca é amigo e que ele está ali para ajudar e para ensinar e para colaborar. Então, nós tivemos um índice muito baixo. Foram apenas três, das dez escolas e todas as turmas dos 510 alunos, nós tivemos apenas três casos de crianças que choraram com a visita do Joca porque a gente tinha que preparar eles porque nós queríamos trabalhar o ano todo e de que forma foi trabalhado isso. Como eu falei para vocês que eu sou a terra dos poetas, nós trabalhamos a partir da literatura infantil. Então, com a contação de história, com jogos, com toda a questão lúdica para preparar o terreno para o Joca poder chegar na escola e fazer brincadeira, dançar, cantar, tirar foto. E o legal é que a gente saiu pela cidade de Joca porque a fantasia... Alguém já usou a fantasia aqui? Levanta a mão. Você sabe que a cauda, às vezes, ela prejudica um pouquinho quando a gente entra no carro. Então, a gente saiu pela cidade e isso chamou a atenção também das pessoas, dos habitantes que queriam saber o que era isso. Os adultos. Nós também fizemos visitas aos ESFs e também ao nosso... O céu lá na cidade que nós temos com os dentistas fazendo as mesmas coisas que nós fizemos com as crianças. Não tinha distinção se era adulto ou era criança. A atividade era a mesma. Isso para criar um sentimento de pertencimento às pessoas, a esse grupo. Nós queríamos que as pessoas se sentissem pertencentes a esse programa e também pensassem conosco ações. Então, esse foi um dos principais objetivos ali. e também a gente poder fazer não só essa parceria também junto com a cultura, o SESC e os colegas das outras secretarias, mas também colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando com a comunidade dentro dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, que a gente definiu que a cidade deverá fomentar a participação cidadã com uma perspectiva crítica e corresponsável. Para esse efeito, o governo local deverá oferecer a informação necessária e promover na transversalidade as orientações e as atividades de formação em valores éticos e cívicos. Deverá estimular ao mesmo a participação cidadã no projeto coletivo a partir das instituições e organizações civis e sociais, tendo em conta as iniciativas privadas e outros modos de participação espontânea. Isso foi algo que a gente pactuou em 2011 e tem que estar reforçando sempre através das políticas que são desenvolvidas, parcerias, programas e projetos. Então, a conclusão de todo o ano foi no dia 28 de setembro, onde foi bastante especial quando a gente reuniu os 510 alunos das 10 escolas municipais de educação infantil. Nós levamos todos eles num ginásio de esportes, que é o ginasião da cidade, um ginásio grande, para que eles pudessem ter um dia de festa. E que não fosse apenas levar eles a sair da escola para fazer exercícios físicos, mas que esses exercícios físicos estivessem contextualizados com tudo aquilo que a gente trabalhou durante o ano e com a questão da ludicidade que nós queríamos. Só que eu não posso fazer tudo sozinho, como a Patrícia também, não podia atender todas essas crianças ao mesmo tempo. Daí que está a união que faz sorrir. Então, a gente começou a juntar parcerias da cidade para que a gente pudesse atender e fazer uma gama de atividades com essas crianças. Aqui eu citei alguns que trabalharam conosco, que, por exemplo, o curso de Educação Física, nós temos os acadêmicos de Educação Física que foram monitores desenvolvendo atividades e também auxiliando com jogos, brincadeiras e os brinquedos também do SESC. Outra coisa muito interessante que é as relações intergeracionais, que os grupos, não é porque é uma maturidade ativa, maturidade ativa veio também para se envolver nas atividades do Sorrindo. Então, a relação intergeracional das gerações e aí entra toda a historicidade com como era a alimentação na minha época, como que eram os hábitos, a saúde. Então, vem várias histórias, essa relação é muito rica e todos saem ganhando nesse processo. Junto a esse ginásio, funciona há 20 anos, completa 20 anos esse ano, uma escola de turno oposto chamada Escola Criança Feliz, que atualmente atende 300 crianças em turno oposto com oficinas e, além de ceder o espaço, além dessas 510, nós aproveitamos e atendemos as 300 crianças que frequentam essa escola, que são crianças dos anos iniciais e que não estavam sendo atendidas diretamente pelo Sorrindo para o Futuro. Nós também tivemos uma parceria com os clubes de serviço, nessa atividade foi o Lions, o Lions Club Centenário, que eles se reuniram, prepararam, desde a alimentação, com o caráter da alimentação saudável, eles ficaram lá o dia todo, se mobilizaram, mobilizaram as equipes para poder atender essas crianças todas. Há um grupo batista, que é um grupo formado por uma rede hoteleira, postos de gasolina e comércio de pneus, que também auxiliou nesse processo, e também o grupo municipal de patinação artística que nós temos, que fez toda a recriação e também mostrou toda a questão da prática da patinação para esse público, que é esse grupo, eles foram de Minions, a patinação artística, então eles fizeram todo o show da patinação e também aproveitaram e patinaram com as crianças, levaram e mostraram toda a arte da patinação artística que é oferecida para a rede municipal lá em Santiago. Ali o pessoal do Lions, já fazendo atendimento com as crianças. Então, assim, a minha proposta é muito simples, na verdade, é a gente poder somar ideias, atores e pessoas para que possam estar colaborando conosco, para que a gente possa ecoar cada vez mais as nossas ações e todas as boas ações que existem nos municípios, nas escolas, nas secretarias, que a gente possa estar fazendo com que a comunidade se aproprie disso. E o tempo é curto e eu, como venho da terra da poesia, não podia deixar de trazer para vocês um fragmento de um escritor muito querido meu, que é o Caio Fernando Abreu, para que vocês possam levar para as suas cidades, porque essa frase eu escolhi para vocês. sobre todos aqueles que ainda continuam tentando, Deus, derrama teu sol mais luminoso, a vida grita e a luta continua. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Rodrigo Neres de Moraes, neste momento convidamos novamente o coordenador do programa, Leandro Sapiro, para a entrega oficial do certificado de participação ao Rodrigo e toda a sua equipe do município de Santiago. Gostaríamos de lembrar a todos os autores dos fantásticos pôsteres que estavam na mostra na cafeteria, que antes do término do nosso encontro vamos estar também entregando os certificados aos seis autores dos pôsteres. O próximo trabalho tem como título Educação Alimentar e Nutricional em Turuçu. Convidamos as autoras Patrícia Machado da Silva Lange, Clair Duarte, Luísa Fernanda Bergman e Danieli Terres do município de Turuçu. Boa tarde, sejam bem-vindas. Eu sozinha? A senhora é a? A Patrícia, então, fará a apresentação. Muito bem-vinda. Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Eu estou aqui representando o município de Turuçu. Para quem não conhece, ele é um município pequeno, não tem 4 mil habitantes, se localiza a uns 48 quilômetros da cidade de Pelotas e fica situado entre Pelotas e São Lourenço do Sul. Nós temos duas escolas municipais, um total de 600 alunos, da educação infantil ao ensino fundamental. E trabalhamos no programa Sorrindo para o Futuro desde 2012. E hoje eu trouxe aqui um trabalho sobre educação nutricional que nós trabalhamos no ano passado, no ano de 2017, nessas duas escolas. Então, junto comigo, infelizmente, hoje não puderam estar aqui, mas trabalharam a professora Claire Duarte, a professora Luísa Fernanda Bergman e a professora Daniele Teres. Qual era o objetivo geral desse nosso trabalho? Identificar os hábitos alimentares dos alunos e relacionar os conteúdos ao cotidiano, tendo como foco a importância da alimentação para a vida. E os objetivos mais específicos seriam reconhecer a importância dos hábitos alimentares saudáveis, identificar os grupos alimentares que fazem parte de uma alimentação saudável e equilibrada, confeccionar a pirâmide alimentar, analisando os seus alimentos, incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes, compreender os passos para se preparar uma receita, conscientizar sobre a importância de não se desperdiçar os alimentos, compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de alimentos não saudáveis e industrializados, identificar identificar e diferenciar medidas de massa e capacidade, resolver problemas envolvendo as medidas de massa, lucro e prejuízo, confeccionar gráficos e tabelas, trabalhar também o sistema monetário, realizar atividades manuais com capricho e autonomia, ampliar o vocabulário, desenvolver a escrita, valorizar atitudes de respeito, amizade, união e solidariedade. E também conhecer os produtores locais dos alimentos orgânicos que nós adquirimos para a alimentação escolar. Eu não comentei no início, mas eu sou nutricionista e trabalho com a alimentação escolar do município. a nossa metodologia. A nossa metodologia. Então, as atividades que desenvolvemos foram apreciação de texto e vídeos sobre alimentação e medidas de capacidade, aplicação de questionários, no caso, para conhecer a realidade dos hábitos alimentares dos alunos, a confecção da pirâmide alimentar, também de um calendário de lanche saudável e um livro de receitas. Palestras que eu realizei com as turmas, compras na feira da agricultura familiar, análise de rótulos e a visita aos produtores de alimentos orgânicos. Então, foram dois projetos. Um projeto nós realizamos na escola da zona urbana, que é a escola Dr. Urbano Garcia, e o outro realizado na escola da zona rural. Então, na escola da zona urbana, quais foram as atividades que nós realizamos junto com a professora Clair? Primeiro, foi feita a apresentação do tema proposto, através de textos sobre alimentos, vitaminas, alimentos em geral, através do livro de ciências do quarto ano, porque foi um trabalho realizado com as turmas de quartos anos das duas escolas. Então, o livro Buriti de Ciências, e aqui também um trabalho que a gente realiza com o cenário lá da revista Agrinho na parte de alimentação. A segunda atividade nesta escola foi a aplicação do questionário para conhecer os hábitos alimentares dos alunos. aqui, a realização de uma palestra sobre alimentação saudável e também todos os hábitos de higiene, hábitos saudáveis para a saúde, que eu realizei com uma das turmas. E aqui, a professora Clair começou fazendo assim. Nós temos umas regras nas escolas lá. De segunda à quinta-feira, não é permitido para aquele aluno que traz lanche de casa trazer qualquer tipo de lanche. Então, nós não permitimos refrigerante, bolachinhas recheadas, salgadinhos, doces, balas, chocolates, frituras. Nós liberamos nas sextas-feiras. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho, já faz um bom tempo, e também temos reparado que, com o passar do tempo, nem nas sextas-feiras, onde é permitido, eles já não trazem mais os lanches não saudáveis. Mas a professora Clair, em especial, ela fez esse projeto com cada uma das turmas, colocando por dia, anotando em cada sexta-feira, onde é permitido que se traga esse alimento que não é tão saudável. Ela fez uma proposta para que eles, nesse dia, não trouxessem, começassem a trazer para o lanche também alimentos saudáveis. E ia pontuando, aluno por aluno, naquela data. Não veio, não trouxe, trouxe. sim, não. Pontuando cada um deles. E, a cada três meses, ela realizava um sorteio entre esses alunos que trouxeram uma maior quantidade de vezes esses alimentos saudáveis. Ela fazia o sorteio de uma cesta contendo alimentos saudáveis para ir estimulando. Então, aqui, ela aparece eles trazendo os lanches, frutas, às sextas-feiras, as turmas, realizando, então, o seu lanche na sexta-feira mais saudável. E, aqui, ela sorteando, um dos alunos sorteados com essa cesta de alimentos saudáveis. Também, a confecção das pirâmides em cada uma das turmas. A turma do quarto ano da manhã, do quarto ano da tarde. Com a pirâmide, eles fazendo recortes dos alimentos para completar a pirâmide. E, assim, ir aprendendo aos pouquinhos através das suas próprias atividades. Já aqui, a professora Claire levou os alunos. Esse ano, de 2017, é que nós tivemos, a primeira vez, a Feira da Agricultura Familiar. e, aí, ela levou os alunos também para ter esse contato com os feirantes, conhecer os alimentos. Então, aqui, ir aproveitando para ter esse contato com os alimentos, a questão de trabalhar o sistema monetário, a realização de problemas, a pesagem dos alimentos. Então, sempre utilizando esse espaço para se aprender várias outras coisas. aqui, a turminha tirando foto, eles levavam também nesse dia alguns trocadinhos para comprar alimentos saudáveis da feira e levar para casa. Outro trabalho que a professora Claire fez foi trazer a família para dentro da escola. A participação da família no ambiente escolar. Então, aqui tem uma mãe fazendo uma receita com eles, já trabalhando, as pesagens, o sistema monetário, todos os passos de uma receita, aqui preparando um bolo de banana e essa mãe de uma outra turma preparando uma cuca. Então, aquele projeto anterior, esse aqui foi o que nós fizemos na escola de zona urbana, a escola Doutor Urbano Garcia. E, agora, na zona rural, nós fizemos um outro trabalho, que é o projeto Matemática Saudável, que foi realizado em conjunto com a professora Daniela Terres e a professora Luísa Fernanda Bergman, na escola Caldas Júnior da zona rural. Então, começamos as atividades conversando, tendo uma roda de conversa sobre os alimentos, alimentação saudável, não saudável. foi feita a leitura de dois textos, um do Sanduíche da Maricota, Ana e Alimentação Saudável, para trabalhar com as turmas, começar o trabalho. Aqui, também, eles confeccionaram, num isopor, a pirâmide alimentar. Aqui a foto deles, com a professora Daniela, com a pirâmide já prontinha. As professoras Luísa e Daniela também trabalharam a preparação e a degustação de receitas com eles em sala de aula, levando o que tem para preparar um sanduíche, aqui prepararam um suco, salada de fruta, tudo em sala de aula e depois faziam a degustação. Para ver que alimentos saudáveis também são gostosos. Já aqui, nós realizamos a visita aos produtores dos alimentos orgânicos, que são alimentos comprados e utilizados na preparação da alimentação escolar. Aqui, um dos produtores, mostrando quais os produtos que ele utiliza para que, realmente, aquela horta seja considerada orgânica. então, ele mostrando todo esse material para os alunos, para eles verem como é que funciona, o que pode ser utilizado no lugar daqueles insumos mais químicos e tóxicos. Então, ele foi mostrando. Aqui, as crianças tendo contato e, às vezes, é interessante porque eles são da zona rural e, às vezes, não têm esse contato. Então, foi bem bonito. Eu participei desses momentos, foi bem gratificante. Então, mostrando uma bananeira, aqui, mostrando as sementes que eles adquirem através da Imater para a plantação das suas hortas. Aqui, na propriedade, deixa eu ver se eu... esta senhora aqui, que é a produtora de batata doce orgânica. Então, aqui está um tamanho de uma batata. E, aqui, as crianças todas, cada uma com uma batatinha. Bem, bem interessante, muito bom esse trabalho aqui. Para eles verem e também valorizarem aquilo que eles consomem. E a importância de se consumir cada vez mais um alimento realmente saudável, produzido de forma saudável e eles terem noção do que está sendo servido na sala, no caso, na merenda da escola. Aqui também. Aqui foi numa plantação de morango que nós temos uma produtora de morango orgânico. Turuçu, não sei se eu comentei no início, é considerada a capital nacional da pimenta vermelha e também é produtora de morango. Até nós temos lá em outubro sempre a festa do morango. Então, aqui, também mostrando as formas de se produzir um morango orgânico, o que tem alho no meio e para que que serve cada coisa, por que aquilo está ali. Aqui ainda no mesmo lugar, aqui essa produtora do morango orgânico, também tem produção de pimenta ali misturada. Aqui uma agroindústria, também dessa mesma produtora do morango, que ela também já aproveita o morango e as outras coisas que ela produz na sua propriedade para fazer conservas, geleias. É bem interessante. Aqui um trabalho meu também com essa turma, falando sobre alimentação saudável. Nós também trabalhamos análise dos rótulos, as professoras trabalharam a observação das medidas, as quantidades usadas nas receitas, aproveitando sempre a questão matemática, o cuidado com a higiene dos alimentos e das mãos. Os alunos fizeram criar um livro de receitas saudáveis. Então, foi uma porção de atividades. E, no final do ano, em novembro, nós sempre temos a feira cultural das escolas, onde eles apresentam todos os trabalhos, todas as turmas apresentam os seus trabalhos. E aqui tem a apresentação desse projeto da matemática saudável, que dá pirâmide. não ficou bem nítido, mas aqui são pratinhos que eles também confeccionaram, pratinhos saudáveis, com recortes. Aqui os livros com as receitas saudáveis. Aqui, mais perto, a pirâmide. Para mim, é muito gratificante esse trabalho junto com as professoras, os professores. ajuda a valorizar ainda mais o trabalho. Sozinho, a gente não consegue. Precisa muito dessa atividade em conjunto. Aqui o projeto num banner, também nesse dia da Feira Cultural. E, antes, colocando para vocês a questão do que a gente teve como resultado, o que a gente concluiu, que nós conseguimos atingir o objetivo. esse trabalho que eu apresentei foi de 2017, mas já faz anos que a gente faz esse trabalho de formiguinha, como já teve uma apresentadora aqui comentando. E o quanto é gratificante, assim, e o que nos deu de resultado, eles realmente aprendem, entendem, se interessam. A gente vê no dia a dia dos alunos a modificação dos hábitos alimentares deles. E também o quanto na questão dos conteúdos, como no caso aqui a matemática, mas também o português, porque se trabalha o vocabulário, a leitura, os textos, o quanto isso facilitou na prática, na vivência, de forma criativa, a aprendizagem deles. Se tornou uma aprendizagem mais prazerosa e bem mais significativa, com certeza. E a gente vai continuar trabalhando esse projeto este ano e nos demais. Aqui, nossa equipe do Sorrindo, lá em Turuçu, eu, a Luciane Teixeira, que é a nossa, que nos auxilia, que é do Sesc Pelotas, e nos dá a maior força lá. Aqui, as duas equipes de saúde bucal, da zona rural e da zona urbana. e aqui tem essa turma é uma turma da zona urbana, da escola Urbano Garcia, e aqui a escola Caldas Júnior da zona rural. E esse é o meu recado. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à Patrícia Machado da Silva Lange pela participação. Convidamos, neste momento, a gerente de saúde, a Maristela Kenner, para que entregue o certificado de participação do evento, para que ela encaminhe as colegas também, no município de Turuçu. E o case de número 5 tem como título Incentivo ao Consumo de Fruta. As autoras são a Camila Rodrigues Nogueira, a Elisa Ramalho, a Mônica Canilha Rodrigues e também a Janaína, o Rutia Souza do município de Pedro Osório. Boa tarde, sejam bem-vindas. A Camila e a Elisa. Bom, então, uma boa tarde a todos. Nós viemos apresentar o nosso projeto no município de Pedro Osório, que contou com a participação de duas dentistas, Elisa e Thaís, cada uma atuando na sua UBS, e uma nutricionista, Camila. Pode ficar mais ao centro, por favor. Aqui a gente montou um breve histórico sobre o nosso município, que geograficamente situa-se na região sul do estado, a 50 quilômetros da cidade de Pelotas. A população estimativa é de 8.011 habitantes, com 95,8% de taxa de escolarização. A economia é composta pelo comércio e serviços públicos. Na área da indústria, o maior polo são as olarias. E, no turismo, a nossa cidade é famosa na região pela Expo Festa Regional da Melancia, que acontece anualmente no ano de fevereiro. O projeto Sorrindo para o Futuro teve como participação três escolas municipais, duas de ensino fundamental e uma de ensino infantil. Na área da odontologia, a avaliação dos índices de CARE causou um impacto produtivo, principalmente, para as crianças. E, após os resultados dos índices, a procura pelo atendimento odontológico aumentou satisfatoriamente. Isso a gente pôde perceber no consultório dentro da UBS, onde os pais, acompanhando seus filhos, eles relataram que as crianças estavam, após as visitas e todo o incentivo do projeto, as crianças se apaixonaram e começaram a pedir para ir para o dentista. Boa tarde. Meu nome é Camila, sou nutricionista do município. Atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde. Foi o nosso primeiro ano no Sorrindo, ano de 2017. Foi um ano de muito aprendizado, de muita adaptação, questão da parte burocrática, preenchimento de formulários, mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer as avaliações, tanto na área do odonto quanto na área da nutrição, e eu consegui desenvolver um projeto que foi de incentivo ao consumo de frutas. O objetivo principal desse projeto era, então, aumentar o consumo de frutas nas escolas. Isso porque a população, os alunos de Pedro Osório têm uma questão cultural muito grande de levar muito alimento para o colégio, principalmente os menores. E esses alimentos normalmente são industrializados, como bolachinha recheada, salgadinhos, refrigerantes. Faz dois anos, um ano e meio que eu estou na prefeitura e a gente está lutando contra essa questão e está bem difícil de trabalhar com os pais. Então, a gente optou por trabalhar um pouco com o aluno também para ver se ele motiva o pai a mudar esse hábito. Então, o principal objetivo era aumentar o consumo de frutas na escola, tanto na hora da merenda como as frutas que eles levam para a escola. Bom, a metodologia do projeto, então, foi o uso de uma caixa mágica, que era uma caixa de papelão forrada com EVA, bem colorida, com frutinhas, e foi utilizada com as turmas de primeiro e segundo ano. Nessa caixa mágica era escondida uma fruta no interior da caixa e, através da análise sensorial, através do tato, o aluno tinha que descobrir qual era o alimento que estava escondido no interior da caixa. E essa brincadeira foi feita com todos os alunos da turma, um por vez, e, após a descoberta do alimento, ele era mostrado para a turma, então, e todos tinham a oportunidade de provar. Então, foi feita a degustação por todos os alunos e todos tiveram a oportunidade de provar. As frutas utilizadas na brincadeira foram frutas que, normalmente, a gente tem na merenda escolar, de fácil acesso deles, e que, mesmo assim, muitos nem nunca tinham provado. A mesma fruta sendo oferecida semanalmente, teve que ter um incentivo, um apoio de fora, um empurrãozinho para fazer eles provarem. Bom, como resultado, então, do projeto, eu podia observar um ponto bem positivo foi o relato de experiência deles com o alimento. Após ser demonstrada, então, a fruta, após eles consumirem a fruta, eu conversei bastante sobre a importância nutricional das frutas na alimentação, os benefícios da fruta na saúde, o porquê consumir, as formas de como eles podem levar a fruta para o colégio no lugar do lanche industrializado, as preparações à base de frutas também que eles podem fazer para levar na hora da merenda. Outra dúvida também que eles tinham, e muitos achavam que na hora da merenda, quando era servida comida de sal, por exemplo, arroz, feijão, carne e salada, eles achavam que eles só podiam comer o prato salgado. E sempre é oferecido o prato salgado e a porção de fruta, mas, principalmente, os pequenos achavam que eles só podiam comer o arroz e feijão, como se fosse um almoço, e não consumiam a fruta. E, através desse projeto, através desse diálogo que eu tive com eles, eu tive a oportunidade de explicar que a fruta pode ser consumida, sim, junto com a comida e que, inclusive, é uma opção de sobremesa, que eles podem praticar isso em casa, que, após o almoço, eles podem substituir o chocolate ou doce por uma fruta. E isso foi conversado bastante com eles para que fique bem claro que eles podem comer também junto com a comida de sal. Os que almoçam em casa, que não comem comida no colégio, podem comer só a fruta na hora da merenda. E isso foi bem trabalhado. E os resultados que eu pude observar foram os relatos de experiências deles. Eles queriam falar das frutas que mais gostavam, das que menos gostavam. E a interação foi muito boa. A interação, professor, nutricionista e aluno, foi fundamental para a troca de experiência, a troca de receitas. Eles contavam que conheci alguém que plantava o alimento, aí outros contavam alguma preparação à base de fruta. E isso foi muito interessante. Acho que foi o ponto que mais deixou feliz em todo mundo, porque a gente não esperava tanta motivação deles. E, como conclusão, eu pude observar no mês de dezembro, novembro, dezembro, que houve um aumento do consumo de frutas na merenda escolar. Então, o nosso objetivo foi alcançado. Embora eu trabalhei só com turmas do primeiro e segundo ano, não deu tempo de trabalhar com outros, com os maiores, houve um aumento no consumo de frutas na merenda escolar. E eu pude observar também nas visitas que eu fiz na escola que eles passaram a levar mais frutas também. Mães que eu conheço vieram conversar comigo, me mandam foto no WhatsApp sobre a lancheira, levando mais frutas. E foi um ponto bem positivo e a gente espera melhorar isso cada vez mais. Bom, aqui é uma foto da Elisa, nossa dentista, com os alunos, entregando as cartinhas e fazendo a avaliação de saúde bucal. Essa outra dentista, Thais, que não pôde comparecermos, ela trabalhou firme conosco também nesse ano de 2017. E ali é a Luciane, que é a auxiliar de saúde bucal na região de Pelotas, que nos ajudou muito nesse ano de 2017, pois nem eu, nem a Elisa, nem a Thais nunca tínhamos participado do programa. Foi o nosso primeiro ano, a gente estava bem perdida no começo e ela nos ajudou bastante. Aqui uma foto ilustrativa do dia da avaliação antropométrica, com os pequenininhos e com os maiorzinhos. Aqui nós temos umas fotos dos trabalhos da professora do nível A e nível B, onde foi desenvolvido pintura e toda essa educação na área da Odonto, de higiene, de saúde bucal. Eu quero falar também que um fator na área da Odonto que foi bem importante, porque, como a Camila falou, foi o nosso primeiro ano, a gente ainda não tem dados comparativos, mas, além das crianças estarem motivando os pais para serem levadas ao consultório, também com todo esse incentivo e junto com a parceria do SESC, com a doação dos kits e das cartilhas, as crianças relataram que algumas delas tiveram o primeiro contato com o fio dental, não conheciam, e a individualização da escova de dente, que era, infelizmente, ainda compartilhada em casa. Então, isso foi muito importante, elas ficaram muito contentes e acho que, na área da Odonto, as crianças motivadas é que estão motivando em casa os familiares. Então, o nosso agradecimento, além de agradecer a nossa técnica, a Luciane, a gente queria agradecer o SESC por nos proporcionar essa promoção e prevenção da saúde pública e da saúde bucal. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos a Camila e Elisa, do município de Pedro Osório. Neste momento, o coordenador do programa entrega um certificado de participação como forma de agradecimento ao município de Pedro Osório. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o nosso último trabalho tem o título Motivação de Higiene Oral dos Escolares, do município de Condor RS. Os autores são a Rosane Camargo, o Carlos Cassiano Herbert, o Sérgio Ricardo Dias e a Sandra Rejane Martins Melo, no município de Condor. A Rosane, que fará a apresentação do case, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Rosane, sou do município de Condor, sou dentista, então, de lá. Condor fica situado, então, no norte do estado, entre Panambi e Palmeira das Missões. A motivação, então, de higiene oral dos escolares do município de Condor. Manter a higiene bucal é fundamental não só para os dentes e boca, mas para todo o corpo. Essa foto, então, aqui, ilustra a prevenção e a promoção que ocorre, então, no nosso município, juntamente com o SESC. Como a nossa colega do município anterior, algumas crianças, elas não sabiam nem, não tinham acesso ao fio dental. e, daí, as crianças menores, era bem engraçado, a gente colocava na frente do espelho para poder elas visualizarem como passar a fazer a higiene direitinha. Nosso objetivo, então, é relatar o trabalho realizado no município de Condor, onde, juntamente com o programa Sorrindo para o Futuro, abordamos a importância dos cuidados com a higiene bucal nos escolares. A minha equipe, ela é dividida, então, em três ECFs. Nós somos três dentistas com um auxiliar de saúde bucal. O meu colega, em uma das escolas, fazendo a orientação com manequins. Eu, em outra escola, também. Cada área, então, a gente dividiu para os dentistas orientar e terem uma referência, então, para as crianças. Os profissionais são divididos em equipes e cada equipe responsabiliza por uma área ou micro-área de atuação. Busca-se, com isso, a existência de dentista de referência para as crianças, que possibilitem a criação de vínculo e a promoção de saúde. Nessa foto, então, um colega está fazendo, recolhendo os dados, então, se a criança tem CARE ou não. E, se ela tem, então, é dada à criança um bilhete para que os pais levem a criança a sua unidade de referência. É feita também a pesagem, a altura. A entrega, então, das escovas concedidas pelo SESC, o kit que vem a pasta de lente, a escova dentária, o fio. Isso é muito importante. No primeiro momento, a gente dá o kit. Depois, a gente, então, troca as escovas dentais no segundo semestre. Isso é realizado. Dando a motivação infantil à higiene do carro com a doação de escova e fazendo a escovação supervisionada, os alunos aprendem como escovar os dentes corretamente e a importância de prevenir a escova às caras dentárias. Algumas crianças chegam no consultório depois e dizem assim Tia, você é aquela da escola, eu lhe conheço. Como eles não tiveram nenhum contato ainda? Algumas crianças, a gente mandou o papel para os pais. Os pais, então, levam as crianças no consultório. Só que a criança chega meio assim, aí ela chega e vê que é o mesmo profissional que estava na escola. Então, eles já se acalmam, já verem, já ficam mais tranquilizados. Então, a distribuição dos kits. A escovação assistida e a realização de palestras e o levantamento da incidência de cálice entre os alunos estão contribuindo para melhorar os hábitos de higiene bucal e, consequentemente, diminuir o índice de cálice. Claro, esse trabalho continua. É um trabalho todo ano que a gente está fazendo. Faz tempo que Condor aderiu. Eu gostaria de agradecer a gente do Sesc de Cruz Alta, a Flávia, que colabora com a gente e dizer que, esse ano, a gente vai continuar com o trabalho. Estamos na luta. As crianças são o nosso futuro. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à Rosane, que também irá receber o certificado de participação das mãos da Mari. Aí está a apresentação do case do município de Condor. Obrigada. 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 Obrigado.